Hoje o assunto no Bike é Legal é cicloturismo na zona sul da capital paulista, que já é considerado um polo de ecoturismo. O acesso mais fácil é pelas margens do rio Pinheiros, tanto pela ciclovia do lado leste, aquela que segue ao longo dos trilhos. Aventura, bom demais! À medida que a gente se avizinha na zona sul da cidade, a ciclovia do Pinheiros fica mais e mais bonita, erma e próxima do natural. Quanto pelo lado oeste, aquela de paisagem exuberante, aos longos dos bairros Morumbi, Panambi e por aí vai. Esse é um passeio super fácil de se levar crianças, como fizemos no último dia das mulheres, saindo do Parque do Povo, Ponte Cidade Jardim, margem oeste do rio Pinheiros, direção sul, sempre tendo o rio à sua esquerda. Nosso grupo é grande e a velocidade minha, ela é bem baixinha, que é para manter o grupo coeso, as crianças satisfeitas e todo mundo super seguro, junto aqui, nesse trecho de Marginal. Eu falo que eu amo esse lugar, eu amo ver a cidade nesse ponto de vista, é um lugar que a gente tem mania de achar que esse rio está morto, e que não tem beleza, que ele só fede, ao contrário, tem uma vegetação, um ponto de vista. Esse lugar precisava ser mais utilizado, a gente precisava frequentar mais esse lugar. É por causa dessa obra do monotrilho sobre a pista do lado leste do rio Pinheiros que a ciclovia está interditada. Em seguida, chega-se a uma ponte sobre o braço Garapiranga, ao lado da estação Socorro de Metrô. Essa ponte, ela se move, ela é articulada, de tal maneira que pode passar embarcações aqui nesse braço do rio da Guarapiranga. Sempre ao sul, pela ciclovia dos trabalhadores, a gente chega na Avenida Guarapiranga, e aí sempre por ciclovias, algumas melhores, outras nem tanto, a gente acessa o Parque da Barragem, já na Represa da Guarapiranga, onde todos os anos rola o Abraço Guarapiranga. Veja as imagens aéreas. Dessa represa, saem 15 mil litros de água por segundo para abastecer 5 milhões de pessoas. A preservação das nascentes é fundamental. Uma vez dentro do parque, pode-se pedalar por palafitas e madeira, sempre ao lado das águas da Represa Guarapiranga. Outro roteiro seria acessar a região do Grajaú, podendo ser pela ciclovia do lado leste, ou pegando uma carona de trem até o Grajaú. Aí a dica é ir até o Parque das Árvores. Aos fins de semana, a turma do Portal Willem treina as suas manobras em uma roda só. Impressionante esse movimento, criado por Hudson Xavier, hoje um consagrado youtuber. O Grajaú, famoso Parque das Árvores, surgiu porque alguém passou de trem e viu, avistou a rua. Falou, nossa, a rua é ampla e perto da estação. Acabou virando ponte, chegou a vir mais de 150 praticantes aqui. Vale a pena vê-los ao vivo. Uma vez no Grajaú, sempre em direção sul, temos o Mosteiro Budista. Super bacana, né? Bem aqui próximo da ciclovia da Teutônio Vilela, do Terminal Varginha, super fácil de chegar. E, geralmente, eles ficam abertos até umas duas, três horas da tarde e é só vir aí conhecer. Mais ao sul ainda, o bairro da Colônia, fundado por imigrantes alemães, ainda no século XIX. Vale a pena conhecer a igreja e o cemitério. Essa igreja da Colônia é fundada no ano de 1910 pelos descendentes dos imigrantes alemães que vieram aqui para o bairro em 1829. Esse é um dos vestígios da imigração alemã aqui na Colônia. É, a gente aqui é da quarta geração da Colônia Alemã aqui, dos descendentes que vieram para cá, né? Eu acho legal, ainda mais agora, que por ser um ponto turístico aqui, estão divulgando mais a história dos antepassados, né? Do que vieram para cá, como que eram antigamente. Sempre mais ao sul, a gente tem a aldeia indígena Tenombé Porã. Eles mantêm suas tradições e costumes e falam o Guarani. Aí chega-se ao bairro da Vargem Grande, um bairro que fica praticamente dentro da caratera da Colônia, local onde caiu o meteoro e mudou o curso dos rios da região. Mais ao sul, ao longo dos trilhos, a gente chega nas cachoeiras, como a de Marcilaque e a do Jamil. Essa é a cachoeira do Jamil, no rio Capivari, logo depois que ele recebe as águas do rio Monos, que são os únicos rios limpos aqui da cidade de São Paulo. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente colocou o nome da cachoeira, colocou no meu nome, porque eu nasci aqui há 62 anos atrás. E todo mundo falava, vamos lá para o Jamil, vamos lá para o Jamil. Eu nem sabia o que era ecoturismo, mas todo mundo queria na cachoeira. E então foi que aí eu abria ao público. Hoje a gente vive aqui de ecoturismo. Para a gente é muito melhor, porque nós estamos deixando a mata nativa crescer novamente. E mais uma cachoeira que a gente não tem acesso ao público. É a cachoeira do rio Capivari, imensa, com uns 20, 30 metros de queda, aonde no ano 2000 eu filmei um treino de resgate em vertical, feito pelos bombeiros. Esses roteiros todos são de muita aventura dentro da cidade de São Paulo. Outra dica importante a se destacar é a Rota Márcia Prado e o seu roteiro original, que passa pela ciclovia do Rio Pinheiros até o Grajaú, lá atravessa a APA Bororé, pelas balsas, até a Rodovia dos Imigrantes. Mas a Rota Márcia Prado é a primeira rota cicloturística aqui de São Paulo, tem tudo a ver com uma área de proteção ambiental, um meio de transporte que não polui, leva a pessoa a conhecer um pouco a natureza, um outro lado de São Paulo, a Balsa, a região que produz 30% da nossa água, ninguém conhece isso aqui, nada melhor do que a bicicleta, que também é um meio de transporte sustentável para visitar uma área de proteção ambiental. Em seguida, pela estrada de manutenção, sempre ao sul, a gente chega a Santos. No entanto, o acesso até a estrada de manutenção é proibido pela Ecovias, que é a concessionária que administra a imigrantes. Já faz um tempão que esse acesso ao mar é uma promessa que não foi ainda cumprida. Portanto, os ciclistas da cidade de São Paulo não conseguem sair pela zona sul e acessar o mar. Bom, gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Siga-nos no Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Também faço um convite para você me seguir nas minhas redes sociais, arroba Renata Falzone. Valeu? Então já sabe, né? Tão logo essa pandemia acabar, vambora pedalar muito pela zona sul de São Paulo.